A CIDADE NO BRASIL 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 Hum... Dá pra ver a minha casa da Eker. Tem tanta coisa pra pisar. Tá ansioso, Buff? Eu tô. Sabe do que castelos de areia são feitos? A areia! E se eu pisar por cima? Isso não foi gracioso o suficiente. É só lembrar do seu treino de balé, Buff. Você consegue. É só ter... Leveza nas rodas. Muito bem. Valeu, computador. Puxa, Arada. Ele vai destruir os castelos de areia. Eu tenho que... Eu tenho leveza nas rodas. Leveza nas rodas. Leveza nas rodas. Leveza nas rodas. O quê? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Está na hora de escavar pra fora daqui, Charada. O meu castelo de areia é muito melhor do que esses barracos de areia. Eu só queria me dar uma garantia de que iria vencer acabando com todos eles. Vai logo, eu tô com areia no sapato. Fez um bom trabalho realizando os ajustes. Não teria salvado os castelos sem isso. Beleza, Buffy. É a sua vez de novo. Mostra pra gente do que é capaz. Muito maneiro. Demais. Bom trabalho, Buffy. É a leveza nas rodas. É. E você não me acertou dessa vez. Vocês viram isso? O Buffy não me acertou. Só pra deixar claro, isso fui eu. Não, ele. Não foi culpa dele. Não foi culpa! Tch, então você levou. Pharisee? Não era bem ficou. Tch, tch. Tch, tch.